Gênesis já fala da nossa missão, já mostra como poderia ser, como Deus queria que fosse e como é a liberdade. Então, nós encontramos dentro do nosso próprio guia tudo o que a gente necessita e tudo o que Deus falou. Vamos cantar o 5 ao próximo. O Deus que me criou e me consagrou para anunciar o seu amor. O Deus que me criou e me consagrou.